O grande problema da volta do Gauchão neste momento é que ele acontece com os clássicos. Vai ter o clássico em Caixas do Sul, vai ter o clássico no Vale dos Sinos, poderia ter o Brapel e vai ter o Gauchão. O Gauchão é um jogo que mexe com todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. E o problema da volta do futebol em meio à pandemia e do Grenal não é o que vai acontecer dentro do campo. Ali tem um protocolo, tem todo um rigor que precisa ser cumprido, os jogadores, enfim, dos grandes clubes vivem dentro de uma bolha. O problema é o entorno, é fora do estádio, é o torcedor se juntando. A federação até tentou evitar aglomerações e conseguiu tirar o Grenal da quinta para quarta-feira, colocou na TV aberta para que cada um dentro de casa, na sua residência, possa ver o Grenal sem ter aglomeração. Mas mesmo assim a gente sabe que isso vai acontecer, vai ter gente se reunindo para festejar, para acompanhar a volta do futebol. Dentro de campo é difícil projetar o que vai acontecer, porque as nossas impressões são lá de março, antes da paralisação. A gente tinha o Grenal da Libertadores, que foi uma grande confusão, e aqueles jogos do Inter contra o São José e o Grêmio contra o São Luís. O Jean-Pierre estava voltando, o Edenilson era o grande jogador do Internacional, e a gente não sabe em que ritmo, com que nível o Grêmio Internacional vão retomar as suas atividades. E não dá para culpar a federação. A federação fez esse protocolo e propôs a volta do gauchão lá em maio. Naquela ocasião tudo sob controle, o Grande do Sul era referência no combate ao coronavírus, só que a situação mudou. Naquela ocasião se falava em cloroquina, hoje já se fala em vacina, para ver como as coisas mudaram de lá para cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho